Porque eu também fico imaginando o seguinte, se a empresa está redondinha, está dando lucro, está indo bem, estatal, no guarda-chuva do governo do estado de São Paulo, quais seriam os benefícios de privatizá-la, se ela está indo bem? Porque pelo que a gente vê, Sabesp não é aquela empresa que puxa, está aparelhada, está aos cacos, está precisando da iniciativa privada para fazer aquela harmonização facial na empresa. Está rodando, está indo bem, mas qual seria o argumento? Tende a ser mais eficiente, pode ser que não se torne, mas tende a ser mais eficiente a possibilidade menor de roubalheira, etc. E a possibilidade de concorrência, faz algum modo de concorrer, concorrer como chegar na tua casa que é tenso, não vai ter dois cambos, para concorrer na base interior, na filtragem, etc.